E fudeu, tô sem a internet pra mandar Pensa de no teu celular, e agora Fudeu, não acho ninguém pra me salvar Nem o wi-fi quer constar, tá foda Por ali eu, esperando uma cota e nada Esperei mais uns minutinhos de trompa e gata Menos mal nem amor, já tava quase indo pra casar Que bom que tu chegou, agora é só nós dois em brazar É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai E fudeu, tô sem a internet pra mandar Pensa de no teu celular, e agora Fudeu, não acho ninguém pra me salvar Nem o wi-fi quer constar, tá foda Por ali eu, esperando uma cota e nada Esperei mais uns minutinhos de trompa e gata Menos mal nem amor, já tava quase indo pra casar Que bom que tu chegou, agora é só nós dois em brazar É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai É beijinho daqui, tá bom demais Sem falar da minha mão boba que é esperta pra carai É beijinho daqui, ah, tá bom demais Vem falar da minha mão boba que é esperta pra caralho Ô FB, São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama São Paulo te ama